E o governo do estado pede que as manifestações ocorram de forma pacífica e sem prejuízo à população. O secretário estadual de segurança diz que a manifestação é justa, mas que é preciso ter responsabilidade. Eles têm responsabilidade na proteção da sociedade, porque essa responsabilidade é essa atribuição dos policiais. Os policiais estão trabalhando. Acima das dificuldades todas dos policiais, está o sacerdócio dos policiais na proteção à sociedade. Em mensagem divulgada nas redes sociais, o governador José Ivo Sartori disse que não vai tolerar protestos violentos. Ele pediu a compreensão da sociedade diante da difícil situação econômica do estado e do país. O parcelamento de salários não é um ato de vontade minha ou de quem quer que seja. Precisamos olhar para a crise econômica do país, que tem quase 12 milhões de desempregados. Precisamos olhar para a situação estrutural do estado, com 75% de gasto com pessoal e 55% de servidores aposentados numa mesma folha. Mas avançamos na área da segurança. Integralizamos todos os aumentos salariais. Foi a única área que teve aumento. Os problemas do estado só serão resolvidos de forma solidária. Agora pela manhã, o secretário da Chefe da Casa Civil, Márcio Biol, que fez uma análise sobre o movimento dos servidores. A gente pediu equilíbrio e bom senso, porque as dificuldades que o estado vive não serão resolvidas através do assodamento dos ânimos. Então, até no dia de hoje, a preocupação era grande, as pessoas estavam preocupadas, mas ainda que as coisas transcorreram num grau de normalidade. O que contribui para que nós possamos não só manter o cotidiano, mas para que continuemos trabalhando na busca de alternativas e saídas. Obrigado.